Show de bola E olha o que tem aqui Bem no meio dessas pedras Mais uma piscina natural Top, olha o barulho da queda d'água Da onde vem essa água, ué Show, hein Olha que maravilha De onde cai essa água Capitólio, Minas Gerais Olha Olha, essa queda d'água Olha que top Show de bola Maravilha Maravilha Obrigado.